Agora, a coisa é seríssima. No bairro não é Mata Escura somente, é a Nova Mata Escura. A Mata Escura está aqui, mas lá pro fundo está a Nova Mata Escura. Estive por lá, recebi denúncias, então, ali próximo, a localidade, a casa de Dona Penha, frente do Comércio de São Carlos, tem uma tampa ali que está minando as aguinhas do bueiro, enfim. A senhorita Embasa disse que o problema não é dela, não. Eu fiquei sabendo, está indo para dois meses lá a situação. Mas eu constatei, filmei, realmente sim, é sim, está a senhorita Embasa. Porque se está vazando da tampa, está vazando do bueiro, é de quem? É da prefeitura, é de quem? Vamos resolver isso daí, viu? G Santos é assim, G Santos mostra a realidade com provas. No bairro Nova Mata Escura, mostramos essas imagens e pedimos às autoridades, também a senhorita Embasa, que possa resolver a situação, porque nós temos provas, nós filmamos. Mostra as imagens, por favor. Oi, amiga, aqui é G Santos. G Santos está aqui agora no bairro da Nova Mata Escura. É isso, é isso? É isso mesmo. E qual que é o seu nome? Como que é? Carlos, Carlos, Carlos. Olha o seu Carlos. Quem é que não conhece o seu Carlos aqui no bairro da Nova Mata Escura? O que é que você está fazendo aí, G Santos? Você é maluco? Não. G Santos vai mostrar aqui, seu Carlos, esta situação aqui. Vem cá, seu Carlos, por favor. Seu Carlos é morador daqui, ele pode nos falar. A população está aqui. Ó, 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 ó. Senhorita Embasa. Sabe o que G Santos parabeniza? G Santos fala bem de vocês quando realmente soluciona o problema. Eu estou mostrando aqui, ó. Olha só. Ó, meu Deus do céu. O que é isso aqui? Não é tampa do bueiro somente, não. Através da tampa que está vazando aqui. Mostra. A gente mostra aí, ó. Ó a cratera que vai se abrindo por aqui. Ó. E aí? Há quanto tempo está assim essa situação? Já tem dois meses e aí, assim. Quantos meses? Dois meses. Agora pode ter certeza que a senhorita Embasa vai resolver a solução. Vai ter a solução. Pode ter certeza. Saiu no G Santos aqui. Aí, botoqueiro. Como é que está? Saiu no G Santos aqui, a coisa resolve, viu? É isso mesmo. Pode ter certeza. Aqui não tem coisa de política. Ah, fulano de tal. Não, não. Aqui a gente cobra a realidade. G Santos mostra. Ó, acessa aí. G Santos News no Instagram que vai ver essa reportagem agora, tá bom? Olha aí, ó. Vamos mostrar aqui. Vem, vem, vem. Vem só para mostrar aqui mesmo. Tá? Muito obrigado. Seu nome mesmo é? Carlos. Senhor Carlos, Deus te abençoe, viu? É. Muito obrigado, Senhor Carlos. Vamos mostrar aqui. Dona Penha. Oi, Dona Penha. Como é que está? Vou aí agora, Dona Penha. Pera, calma, calma, calma. Está um problema aqui, viu, Dona Penha. Está um problema aqui. E G Santos está aqui. Olha, G Santos está mostrando essa realidade. E G Santos não tem medo de cara feia. G Santos mostra a realidade mesmo. Vem, vem, vem. Pode passar. Cuidado do buraco aí, viu? Cuidado. Quem é? A senhora é a dona? Dona Penha do Feijão. A dona Penha do Feijão. Pode botar ali a churrasqueira, porque espina água na comida. Fala, G Santos Nil sou eu. Pois é. Eu sou da Mata Escura mesmo. Vem da Embasa. A Embasa diz que é da Prefeitura. A Prefeitura diz que é da Embasa. E nada resolve. O rapaz está sem poder trabalhar ali. Ele bota o churrasco dele ali, a galinha passar. Como é que vai botar sissi na água, na comida? A questão sim, a Embasa sim. Eu vou mostrar a realidade. Vem, dona Penha, vem cá. Vou te mostrar, faz favor. Ela fala mesmo, tá? Porque ela não fala, ela fala a realidade. A questão é Embasa sim. Se está vazando daqui, senhorita Embasa. Olha, senhorita Embasa. Ó, se está vazando daqui. É de quem? É de quem isso daí? Não é verdade? É da Embasa. Olha o pessoal passa com o carro aqui. Olha aí, olha aí, olha aí. Incidente aí. Se aqui caiu uma... Mostra, mostra. Se aqui caiu uma moto ali na casa, não tem um acidente? Tem um acidente. E quem vai pagar a situação? Ninguém vai pagar. A gente vai ficar com um problema aqui na rua São Jorge, né? São Jorge aqui na rua de São Jorge. Pronto, dona Penha pode ter certeza que a senhorita Embasa vai passar aqui porque a G-Santos mostra a realidade, viu? Tá bom? Pode ter certeza. E acessa o canal nosso lá. Olá, tudo bem? Acesse o nosso canal, dona Penha. Vem, 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 caminhão. Vem, vem, vem. Deixa eu mostrar a realidade aqui, ó. Ó, ó, ó. G-Santos mostra a realidade, valeu. G-Santos mostra a realidade sem medo de cara feia, viu? Meninas, vão com Deus, ó. Deus abençoe a senhora, tá? Aqui nós não estamos falando mal de ninguém, tá? Nós estamos só falando da questão daquele buraco que está ali. Eu quero mandar um abraço para a senhora, sorriso maravilhoso. Deus te abençoe e vá no G-Santos News, tá bom? Tchau, meninas. Um abraço. E G-Santos vai ficando por aqui mostrando essa realidade. Ah, G-Santos, você mostra mesmo. G-Santos mostra sem medo de cara feia. Claro, G-Santos não tem medo de nada. Olha aí, ó, no meio da rua. G-Santos está no meio da rua para mostrar isso daí. Senhorita Embasa, está pensando que o pessoal aqui do bairro da Nova Mata Escura é brincadeira? O pessoal aqui não gosta de coisa errada não, viu? Vamos logo resolver essa situação aqui, porque saiu no G-Santos, resolve, tá bom? Resolve mesmo. Olha aí, ó, estamos mostrando aqui essa realidade. A senhorita Embasa, por gentileza, eu quero voltar aqui para mostrar que está realizado. Ah, prefeitura, prefeitura de quê? Olha aí, está vindo água da onde? Essa mina é da onde? Ah, rapaz, eu boto para quebrar mesmo. Bom, você ouviu aí? O senhor e a senhora, você acaba de assistir as imagens na Nova Mata Escura, está com esse problema. O problema é sério, foi filmado, realmente a água está saindo da onde? Da onde está saindo aquela água? Da tampa do poeiro, claro, 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 claro. Então o problema tem base. Então resolva, viu? Um abraço! Dona Penha, um abraço para a senhora. Logo, logo estou aí para comer um feijão com a senhora, com todo mundo aí. Senhor Carlos, um abração para o senhor também. Muito obrigado, um abraço de G-Santos. G-Santos, Deus.